Dá pra uma marca pegar a sua espuma considerada favorita pelos corredores e deixar ela ainda mais leve, mais macia e mais responsiva? Fica de olho que a Easy que deu um baita up na Flight From Blast, que agora é Plus. Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Saulo, aqui o Prani, e dessa vez eu não tô trazendo um tênis, mas sim uma tecnologia que eu queria apresentar pra vocês. Mas antes, queria lembrar vocês de se inscreverem aqui no nosso canal do YouTube e ativar o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo daqui pro ano. Mas vamos voltar aqui pra nossa novíssima Flight From Blast Plus. Pra poder falar dela, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Lá em fevereiro de 2020, a busca dos corredores por mais tava muito forte no mercado dos tênis de corrida. E claro, isso ainda tá bem presente e sem sinal de que vai mudar por enquanto. Era mais amortecimento, mais responsividade, mais leveza, mais durabilidade. E pra elevar os tênis em todos esses aspectos e atender a demanda geral, as marcas começaram a perceber que precisavam investir e reinventar o material da entressola pra fazer essa diferença. Sentindo toda essa pressão e não querendo ficar pra trás na corrida, chega a Asics e joga no mercado o queridinho do Nova Blast. O intuito era trazer um calçado com uma espuma bem amortecida e confortável e que ainda trouxesse resposta, mas mantendo um peso de tênis intermediário. E funcionou. Não demorou nada nada pros fãs da Asics transformarem a Flight From Blast na espuma favorita deles. Algo muito ousado se você pensar que a Asics tem tênis aí já com quase 30 anos de história no mercado. Apostar e investir em tecnologias novas mostra que a Asics ainda tá firme e forte querendo inovar. Eles conseguiram trazer uma espuma que era leve, durável, amortecida e responsiva. Tudo isso ao mesmo tempo. O efeito da Flight From Blast, ou FF Blast, foi descrito como efeito trampolim. O material comprime bastante com a batida no pé no chão e se expande explosivamente na hora da decolagem. E foi essa tecnologia que permitiu que a Asics tivesse resposta sem ter um tênis necessariamente rígido e seco. Já que a resposta começou a vir do próprio material, que quica no chão. Mudando agora pra 2022, em janeiro, a Asics traz pra gente a novíssima e inacreditável Flight From Blast Plus. Que em comparação com a Flight From Blast original, tá 15% mais macia, 15% mais leve e 12% mais responsiva e quicante. Acabam faltando palavras mais objetivas pra descrever a sensação dessa espuma, mas o que os corredores estão dizendo é como se a corrida ficasse mais cheia de vida e animada. O lançamento dessa nova versão veio com o Geo Nimbus 24, mega confortável e um dos tênis mais conceituados da marca. Esse grandão ganhou versatilidade, ficando mais leve, sem perder em nada de amortecimento e ainda ganhando resposta. E vem sendo considerado uma das melhores versões do Nimbus nos últimos anos. Essa movimentação de trazer, contudo, uma nova tecnologia pra um dos tênis mais clássicos da marca, deixa claro a visão da Asics pro futuro. A Flight From Blast Plus é uma das grandes apostas da marca pros seus modelos daqui pra frente. O futuro vai ser leve, macio e irresponsivo, pode ter certeza. Então se eu fosse você, ficava de olho aí nos lançamentos da Asics que vão rolar aqui no canal esse ano. Lembrando que a gente tá sempre analisando vários modelos da Asics pra vocês darem uma checada. E vocês sempre podem entrar no link da nossa loja, na descrição, pra ver todos os produtos que nós temos. Asics e tudo que você precisar do mundo da corrida, você encontra só na Keyprone. É isso aí galera, deixa aí seu joinha, comenta aqui embaixo. Se ficou alguma dúvida, e não se esqueçam de dar uma olhada e acompanhar o nosso canal no YouTube. Tem sempre muito conteúdo e produtos bacanas pra você conhecer. E fiquem de olho que já já a gente traz mais tecnologias por aqui. Valeu e até a próxima.